Curte TCG e quer ganhar Pokémon de presente de Natal? Então acesse a loja Elfos Cards pra encontrar tudo sobre o jogo de cartas de Pokémon e muito mais. Tem decks prontos, caixas e latas especiais, código pro online e até cartas avulsas pra você completar a sua coleção. Agora, se prefere Magic, Yu-Gi-Oh! ou Battle Sims, a Elfos também tem! E entregam pra todo o Brasil! Então visite o site e faça já a sua encomenda! Tudo sobre o universo dos card games em um só lugar! Elfos Cards, links na descrição! E aí fantasmas, sejam muito bem-vindos ao Ligenga! Vocês pediram, mas pediram muito naquele vídeo dos Pokémon sem asas que podem voar. Então hoje veremos os Pokémon mais bizarros que podem surfar. E logicamente essa lista é baseada nas espécies que aprendem o golpe nos jogos. Antes, não se esqueçam de participar da promoção do deck do Incineroar, hein? Tá acabando! O resultado sai na noite de sábado, então corre, clica no primeiro link da descrição! Boa sorte! Mas, bora pro vídeo, né? Começando logo pelo mais clássico! O Pikachu surfista! E por mais engraçado que ele seja, já apareceu em praticamente todas as mídias em que Pokémon está. Nos jogos foram diversas aparições, na intro da versão Yellow ou em Pokémon Snap. No anime, é visto no episódio Pika Runa e também na expedição à Ilha Onix. Entre outros episódios, né? Já no Trading Card Game, Pikachu também ganhou uma carta surfando, enquanto que no mangá, tanto no Adventures quanto no Pocket Monsters, ele também foi visto pegando mais ondas. Então, depois de tudo isso, é até meio difícil dizer que é estranho o fato de Pikachu poder surfar, né? Só que, pô, ele é um rato elétrico, então realmente não faz tanto sentido assim. Seguindo, temos a dupla Nidoking e Nidoqueen. E eu sei que Pokémon não é a franquia com a lógica mais exata do mundo, mas por que eles adoram colocar espécies com fraqueza, o tipo água, dentro da água? Eu sinceramente não consigo entender isso. Mas enfim, o fato é que os Nidos podem surfar. E como dá pra perceber, alguns artistas já brincaram com essa bizarrice fazendo desenhos de como seriam esses monstrinhos dentro da água. Encanto ainda temos Kangaskhan, mas como ele é inspirado em Canguru, animal típico da Austrália, um país muito conhecido justamente pelo surf, eu consigo imaginar uma conexão que dê sentido ao fato de ele usar esse golpe. O próximo é Snorlax e como vocês vão perceber se assistirem o vídeo até o final, eu acho que eles curtem ensinar surf pra esses Pokémon maiores e gordos. Não sei se porque passam a ideia de que poderiam boiar ou porque pelo tamanho permitem carregar mais pessoas, mas fato é que oficialmente Snorlax é um meio de transporte pelo mar. E aí se a gente junta as duas características anteriores, um Pokémon gigante com um que tem fraqueza a água, chegamos em Tyranitar. Pois é a fantasma Tyranitar pode surfar. Agora o fato dele ser um monstro de pedra não deveria significar que ele afunda, mas por outro lado, tem sim um episódio que mostra um Tyranitar gigante dentro da água, como se ele fosse o Godzilla. Vejam aí a cena a qual eu me refiro e quero ver quem lembra do detalhe sobre esse Tyranitar que eu não mencionei. Enfim, chegamos em Hoa, em a região dos peso pesados. Aqui só tem bichão grandão que surfa de forma bizarra. Começando pelo Explode. O Pokémon barulhento surfa. Vocês sabiam? Como? Eu não sei. Mas surfa. Ainda temos Hariyama que acho que entra no mesmo caso do Snorlax. No entanto, em sua defesa, no anime, tanto Makuhita quanto Hariyama do Gym Leader Broly são vistos surfando ao lado do treinador. Então, por mais bizarro que isso possa parecer, e de fato é muito bizarro, Hariyama não apenas gosta de água, como pode ser um bom surfista. Eu sei, é repetitivo. Mas fantasmas Egron, assim como Tyranitar, é mais um peso pesado frágil ao tipo água que pode aprender surf. Isso também acontece outras vezes, por exemplo, com Rampardos e Rhyperior. Sim, já chegamos em Sinnoh, onde tem mais dois monstrinhos de pedra que parecem não ter tanto medo assim da água. Mas, pra ser honesto com o último, desde canto que ele pode aprender o golpe, Raidon já era capaz de surfar na primeira geração. Vale lembrar também que em Ecrutique existe um NPC que fala sobre um rapaz que quer um Raidon surfista. Inclusive, um Raidon que adora nadar aparece usando não apenas esse golpe, como também o Whirlpool, em um episódio de Jotô do anime. O motivo disso seria a inspiração desse Pokémon em rinocerontes. Algumas espécies de rinocerontes podem entrar na água. Lick, Lick e a sua pré-evolução. Lick também podem surfar, assim como o Aldino. O que me faz pensar agora que é bastante comum Pokémon maiores do tipo normal, como já citados Kangaskhan, Snorlax e Explod, aprenderem esse golpe. O motivo, de novo, eu não sei. Então, se vocês conseguem explicar esse fato, comentem aí embaixo. E pra encerrar, temos o Slurpuff, um Pokémon de fada inspirado em doces. Então, por que ele surfa? A verdade é que Slurpuff aprende vários tipos de golpe, como o elétrico Thunderbolt, Energy Ball de grama, Flamethrower de fogo e também o Aquatic Surf. E por hoje é isso, fantasmas. Curtiram? Querem mais vídeos como esse? Então comentem aí embaixo um tema criativo. Mas eu realmente preciso saber se curtiram mesmo. Portanto, não esqueçam de deixar um joinha se gostou do vídeo. E também de ativar o sininho de notificações e de se inscrever no canal pra não perder quando a sua sugestão virar um vídeo aqui no Ligenga. Sem contar que, como vocês já sabem, tudo isso me ajuda demais com a divulgação e com o crescimento do canal. Então se curte o Ligenga e apoie, é de graça e bem rapidinho. Não esqueça também de me seguir nas redes sociais. Tem Twitter, Twitch, Facebook e Instagram. E também de participar do sorteio que tá rolando. Já disse, acaba sábado, hein? Todos os links estarão na descrição. E por fim, se puderem, compartilhem esse e outros dos seus vídeos favoritos do Ligenga com os amigos, clicando na setinha aí no player do YouTube. Você tá vendo pelo celular, né? Então é ainda mais fácil só tocar nessa seta e disparar o vídeo pros grupos de WhatsApp e demais redes sociais. Bora transformar todo mundo em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo, fantasmas. Pela força de sempre. E até a próxima. Ei, eu sou o Ash Ketchum. E esse foi mais um vídeo do Ligenga. Se inscreve aí no canal pra não perder os próximos, tá legal? Tchau! Pokébola, vai!